Boa noite, eu gostaria de fazer uma atualização ao povo americano sobre os nossos esforços da proteção da nossa eleição de 2020. Na contagem dos votos legais, a minha vitória é clara. Na contagem de votos ilegais, eles podem tentar roubar de nós a eleição. Se contarem os votos atrasados, estamos analisando com muito foco essa questão. Já venci decisivamente na Flórida, Indiana, Ohio, mencionando apenas poucos estados, mas a vitória histórica, definida pela mídia e pela tecnologia, a vitória com números históricos. As pesquisas erraram feio. Nós sabemos que os resultados das pesquisas eram ridículos. Eles acharam que seria uma onda democrata gigantesca, mas na realidade o que aconteceu foi uma onda republicana gigantesca, que já foi reconhecida pela imprensa. A imprensa está muito impressionada. Mantivemos o Senado, mesmo tendo o dobro de assentos para defender do que os democratas têm. E em estados mais concorridos, fizemos um trabalho excelente com o Senado. Estamos muito orgulhosos dos resultados. Eles gastaram mais ou quase 200 milhões de dólares na Carolina do Norte e Kentucky, centenas de milhares de dólares no total, na campanha em nível nacional, envolvidos com banqueiros do Wall Street. E nós estávamos com os cidadãos comuns. Nós não perdemos nenhuma corrida para a Câmara. E isso é muito incomum. Conseguimos ainda mais assentos e conseguiríamos ainda mais. Esse ano foi o ano da mulher republicana. Mais mulheres republicanas foram eleitas ao Congresso do que jamais foi visto. Também foi o ano com o maior número de eleitores não brancos com votos, de hispânicos, negros, latinos, asiáticos. O maior número na história dos Estados Unidos. Tivemos mais do que 4 milhões de eleitores republicanos a nosso favor. Os democratas têm grandes doadores, as grandes empresas de tecnologia. E nós somos o Partido da Inclusão. As pesquisas da imprensa, na verdade, foram uma interferência nas eleições. Por interesses especiais, são pesquisas falsas, pesquisas mentirosas, criadas para criar uma ilusão de favor a favor do Biden. Eram pesquisas de supressão. Todos sabem do que se trata. Nunca tinha sido usado no nível que foi usado nessa eleição. Só para dar alguns exemplos, pesquisas que tiveram resultados errados, mostraram Biden à frente na Flórida, mostrando 4 ou 8 pontos de vantagem para Biden, e eu ganhei a Flórida com muita facilidade. Acharam que eu perderia a Flórida com uma margem grande, e eu ganhei a Flórida com uma margem grande. Tinha um Biden com 4 pontos à minha frente em Ohio, mas também vencemos em Ohio, um grande estado de Ohio. Ganhamos com facilidade. 17 pontos a favor de Biden em Wisconsin, e, na verdade, está praticamente empatado. São pesquisas de supressão. Há poucos estados ainda a serem decididos, e os equipamentos eleitorais desses estados são gerenciados por democratas. Eles estavam muito atrás, e, de repente, como um milagre, os números começaram a favorecer os democratas de forma ilegal, e eles não querem permitir auditores legais. Quando trouxemos auditores, foram mantidos a muitos metros de distância sem conseguir observar com clareza as operações das contagens. Há muito litígio, há muito litígio, muito litígio, devido a como esse processo foi injusto. já falei muito sobre votos por correio. É algo que destrói o nosso sistema, é algo corrupto. É algo que corrompe as pessoas, mesmo que essas pessoas não sejam corruptas por natureza. Eles querem saber quantos votos precisam, e, de repente, aparecem esses votos. Depois de eles esperarem, aparecem esses votos. votos na Carolina do Norte, tínhamos uma vantagem muito grande e ainda estamos bastante à frente, mas não com tantos votos, porque, de repente, vão surgindo votos. É fantástico, não é como, de repente, todos esses votos que surgem favorecem os democratas. de qualquer forma, são muito tendenciosos. Ganhamos com mais de 700 mil votos na Pensilvânia, mais de 700 mil votos de vantagem. e agora estão dizendo que são apenas 90 mil votos de diferença e eles não querem os nossos auditores. Já falamos com a Justiça que diz que há de haver auditores. Nós queremos os auditores e eles estão recorrendo. Eles estão recorrendo à nossa solicitação, ao nosso pleito de ter observadores à tabulação. Na Geórgia, também venci com uma grande, grande margem de 300 mil votos na noite da eleição e essa margem está sendo reduzida. E eu saio do ponto que estava vencendo com uma margem ampla para perder, possivelmente. fomos até o local de contagem de votos e a contagem de votos parou por muitas horas. O aparato eleitoral é controlado por democratas. Em Geórgia também e em Michigan também ganhamos. E em Wisconsin também tivemos um desempenho excelente. e reduziram os nossos votos. Com a Arizona, nós só precisamos de 55% dos votos pendentes, margem de 55%, e essa é uma margem que já ultrapassamos com facilidade. Então, vamos continuar acompanhando o que acontece com a Arizona. nosso objetivo é defender a integridade da eleição. Não permitiremos que a corrupção tome uma eleição. Não podemos permitir que os nossos eleitores sejam silenciados. trabalham no meio público há muitos anos e nunca vi algo que fosse tão cheio de inspiração com pessoas dizendo coisas com amor e afeto e com uma atitude as pessoas sabem o que está acontecendo. e novidades serão divulgadas, esse litígio está de fato acontecendo. Eles estão tentando roubar essa eleição, eles estão manipulando a eleição. Detroit e Filadélfia são conhecidos como âmbitos de corrupção no país e eles querem orquestrar o desfecho da corrida presidencial. a Suprema Corte recebeu o pleito que fossem excluídos os nossos auditores e eles não querem ninguém observando a contagem. Eles não querem ninguém observando a contagem dos votos. E não deve haver nenhum motivo legítimo para que eles não queiram observadores a esse processo, porque se fosse justo e correto, eles estariam à vontade, mas claramente querem cometer fraude. Os observadores e auditores ficaram a uma distância tão grande que precisaram de binóculos. Colocaram papel nas janelas para que a visão também fosse obstruída. Em Georgia, os votos deveriam todos chegar até no máximo dia da eleição e não chegaram, chegaram votos após o dia da eleição. E essa decisão já foi tomada de forma clara que os votos precisam chegar todos até o dia da eleição. e não fizeram isso. As autoridades democratas nunca acreditaram que poderiam vencer essa eleição e é por isso que recorreram aos votos por correio cheio de corrupção e fraude. É por isso que tantas cédulas não solicitadas foram enviadas a eleitores sem qualquer tipo de controle e eu alertei a todos que isso aconteceria. eu já observei muitas eleições antes de estar numa eleição como essa com tantas cédulas sendo enviadas para tantas pessoas. Isso foi algo inédito na história americana. Dizem que se importam com a segurança eleitoral mas se recusam a seguir os requisitos de conferência de assinaturas verificando a elegibilidade dos eleitores. Eles escrevem coisas fazem coisas terríveis temos muitas informações chegando para nós e há litígio que seria de impacto até para vocês. As contagens na Pensilvânia e em outros estados-chave seguem a máquina democrata. há muito tempo já se escreve sobre a máquina democrata que é corrupta e isso já acontece há tempos e não mudou. Na Pensilvânia cédulas foram recebidas até três dias depois da eleição e esses votos estão sendo contados mesmo sem selo ou qualquer tipo de identificação. Não há nenhum tipo de selo ou identificação. Há muitas irregularidades por toda a parte da nossa nação. A nossa campanha não teve acesso à observação às contagens Detroit. Detroit é outro local que não tem a melhor das reputações em termos de integridade eleitoral. Duplicação de cédulas a alguns dos nossos funcionários tentaram observar essas atividades e a sua visão foi bloqueada para que eles não pudessem acompanhar o que estava acontecendo. É perigoso. Um grande centro de contagem de cédulas em Detroit teve suas janelas bloqueadas com papelão. Eles querem bloquear as áreas de contagem para que os auditores legais não possam observar a contagem. Houve atraso na entrega de votos para a contagem. Alguns lotes chegaram e ninguém sabia de onde vieram. mesmo em horários que o Correio já estava fechado em locais fundamentais na Geórgia e em outros estados pêndulo. Por muitas horas os resultados não foram divulgados para que fossem divulgados mais tarde e essas cédulas que surgiram sempre surgiam com o nome Biden nelas. Um pouco estranho, não é? questiono Joe e todos os democratas, peço esclarecimento a eles. Votos legais, nós queremos que os votos legais sejam contados. Queremos transparência, não queremos salas secretas nem cédulas misteriosas que cheguem depois do dia da eleição. Existe o dia da eleição, afinal? Não podemos ter votos feitos depois da eleição. Nós queremos uma eleição honesta, nós queremos uma contagem honesta e pessoas honestas na eleição. É um trabalho importantíssimo e é assim que os Estados Unidos ganharão. Nós acreditamos que nós ganharemos com facilidade essa eleição. Vai haver muito litígio porque temos muita prova, muita evidência e provavelmente a autoridade de justiça mais alta, a Suprema Corte, será envolvida porque não podemos permitir que a eleição seja roubada de nós. E eu já venho alertando há meses que os correios e os votos por correios seriam um desastre. Teria um impacto desastroso nas nossas eleições, os votos por correio. E está piorando a cada dia. As histórias são histórias aterrorizantes. Não podemos permitir que isso aconteça com os Estados Unidos. Não é uma questão de quem vai vencer, eu ou o Joe, o republicano ou o democrata. Isso não pode acontecer com o nosso país. Seria uma vergonha para o país se isso acontecesse. espero que essa questão seja esclarecida, espero que em breve, mas provavelmente teremos processos legais. Eu assumi vitória em alguns Estados, ele assumiu vitória em outros Estados, mas houve esquemas suspeitos e não podemos permitir que isso aconteça. Muito obrigado. Obrigada.